Eiii, ai galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de The Universe 5, essa cidadezinha que já tá ocupando uma parcela legal do planeta, destruindo bastante a natureza e com problemas gravíssimos que a gente começou a resolver no último episódio e que hoje a gente, com o lado malvado do poder divino que a gente tem, vai tentar consertar, né? Mas se você gosta de sériezinha, deixa seu like, se inscreve no canal, a gente vai precisar de mim, se inscreve demais e bora lá então para mais um dia da nossa civilização de Nuggets. O que a gente fez no último episódio? Fizemos aqui todas as pesquisas atrasadas, principalmente essas pesquisas que usam pontos de descoberta que me ajudaram bastante a melhorar a questão logística, melhorando a velocidade, a capacidade de carga e a força dos Nuggets, tá? Além disso também, muita coisa que melhora a eficiência de como as estruturas trabalham, principalmente estruturas públicas, tipo restaurante, reservatórios e tudo mais. A gente também fez muitas coisas relacionadas à medicina também, isso tudo vai dar bastante sustentabilidade. Agora a gente tá pesquisando, por exemplo, roupa, roldana de sistema de polia, na verdade, para aumentar a capacidade dos reservatórios ainda mais. E a gente, além de terminar todas essas pesquisas secundárias para melhorar a eficiência, até nessa parte aqui da ecologia botânica, que inclusive libera novos parques, que vão ser muito importantes porque esses parques vão melhorar a felicidade, a gente também vai, além de melhorar a felicidade com esses parques e tudo mais, retomar o crescimento populacional, que pela primeira vez, tá? Pela primeira vez, a gente teve uma queda de população. Dá pra ver o gráfico cinza aqui, né? A gente chegou aqui a um pico de 190 habitantes e agora a gente caiu e estamos com 179, tá? Contando com os nossos Nuggets pequenininhos, né? Os filhos. Então a gente teve a primeira queda demográfica e essa queda demográfica, na verdade, era explicada justamente pela quantidade de comida que a gente tem disponível, né? A comida, inclusive, não aparece nesses gráficos, o que é um problema, porque você não pode acompanhar o nível de comida assim como o resto dos recursos. Mas definitivamente aqui pelo cantinho a gente consegue ver. E pra gente tentar resolver esse problema, a gente já tomou medidas, né? As medidas cabíveis aqui, que é fazer as fazendas, que inclusive eu já vou priorizar elas, diga-se de passagem, vou priorizar essa escola aqui também. O residencial fica pra depois, mano. Esse cemitério aqui eu também vou priorizar, tem mais uma escola aqui na frente. Tá tendo um incêndio aqui, mas eu tenho um corpo de bombeiro, tá? Aqui no cantinho aqui tem um corpo de bombeiros aqui, então eu acho que isso daqui não vai muito pra frente não, mas o incêndio tá até derretendo a neve aqui em volta. Não sei nem como começou esse incêndio, talvez seja quando eu tava matando uns tentáculos gigantes que tavam ali no cantinho no último episódio. Mas além disso também, além de todas essas fazendas, né? Esses fazendões que a gente vai construir, inclusive eu vou continuar priorizando isso aqui, eu vou também logo depois deles priorizar a construção de parques, tá? Porque eu preciso de aumentar essa velocidade rápido, porque senão vai ter problemas. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que você vai acelerar o processo de construção? Porque tá faltando nugget, né, e tudo mais. Eu vou usar a telecinese. Pra usar a telecinese pra ajudar a construção, né, porque eu posso trazer os recursos, por exemplo, pedra que tá faltando, eu posso trazer direto pro canteiro de obras e tudo mais, mas eu vou usar pontos pra fazer isso, inclusive a gente vai ter um ataque de lobos agora, é isso mesmo? É isso mesmo, e eles chegaram por aqui, ó, e eu não tenho defesa nesse lugar, mataram um ali, inclusive. Ah, não, tenho cinco, tenho defesa aqui, ó, nice. Chegou a matar dois ainda, né, mas pelo menos a gente conseguiu defender, tá bom. Mas, a gente vai fazer sacrifícios. Exatamente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, obviamente, pessoas velhas, mais velhas, e que não são fiéis a nós, tá? Então, os mais novos que ainda não são fiéis, tudo bem, a gente deixa eles ali no cantinho, suave, mas, por exemplo, o Sanzu, o Sansuzu aqui, ó, que a gente tem, enfim, esse carinha, meu patrão, eu já vou pegar ele aqui na telecinese e já tá com o moedor de carne, e com isso a gente consegue pontos, a gente vai virar um deus muito odiado, mas não tem problema, porque quanto mais odiado, mais pontos eu recebo por sacrifício. E aí eu consigo fazer as coisas que eu preciso. Infelizmente, é a coisa que eu vou ter que tomar, né, a atitude que eu vou ter que tomar. Acabou a hora aí de ser bonzinho, né, estamos numa crise. E, senhores, o caos foi instaurado, porque eu abri uma caixa dessas, começou um apocalipse zumbi, é sério, tá vendo isso aqui? Zumbi, tá caçando nuggets deliciosos, tá vendo? E agora começou uma caça aos zumbis no centro da nossa cidade. E aí agora a gente, obviamente, perdeu uma porrada de nuggets, né, porque, enfim, no final das contas, eles viraram zumbis e devem ser eliminados, né. Talvez eu conseguisse salvar eles, mas pra isso eu preciso de pontos. E pra conseguir pontos, eu vou ter que sacrificar mais alguns nuggets. E é o que eu vou fazer. Então, vou tentar aqui conseguir mais uns pontinhos, mas a nossa população, meu amigo, vai reduzir. Tá aí, a primeira crise finalmente chegou, tá? Depois eu preciso de recuperar principalmente a mão de obra, né, porque agora a gente já tá começando a ficar com falta de mão de obra de fato. O bom é que os novos nuggets que vão surgir daqui pra frente vão ser muito mais bem instruídos, porque tem muito mais escola, né, estrutura e tudo mais. Mas, né, enquanto isso, alguns vão ter que ser triturados nessa máquina de carne, assim como eu estou fazendo nesse exato momento. Porque, infelizmente, é o que eu posso fazer pra tentar justamente ajudar eles, né. Inclusive, vamos ver se a cura nossa aqui melhora eles do zumbi. Ah, melhora do zumbisismo. Muito bom. Então, é o que eu vou tentar fazer, né. Tentar curar todo mundo aqui. Ou o máximo possível, né. Porque, cara, são muitos, viu. Meu Deus. Tipo, são muitos mesmo. E o pior, eles começaram a lastrar pra tudo quanto é lado, cara. Meu Deus, olha isso. Eles correm mesmo. Cara, é tipo um apocalipse zumbi mesmo que aconteceu aqui. Mas agora eu cheguei. Olha o batalhão do zumbi que tem aqui. Olha isso. Relaxa, meu patrão. Agora tá tudo sob controle, eu espero. É isso? Tem mais algum aqui? Tem um aqui, ó. Perfeito. Tem uma galerinha aqui se divertindo ali. Parece que agora as coisas estão sob controle. Cara, maldita caixa que eu abri. Eu abri totalmente sem pretensão nenhuma. Felizmente, isso aumentou muito o número de fiéis. Tá? Que, bem, é uma coisa boa. Agora eu tô sendo amado de novo, inclusive, né. De tão bonzinho que eu fui. Pra você ver, tá vendo? A gente, às vezes, aí escreve as coisas boas com linhas tortas. No final das contas, eu precisei de sacrificar um monte de gente pra tentar curar todo mundo aqui, né. Pra você ver. Consegui! Que bom! Tá? O que eu vou fazer agora, tá? Como agora a gente tá numa crise de mão de obra, tem alguns caras ali que vão ficar por conta ali, né. O Ministério deixa algumas pessoas ali meio que disponíveis pra gente poder ter algumas construções sendo feitas ainda e tudo mais. Inclusive, nossa, olha essa galerinha aqui reclamando. Ó. O que é isso aqui? Sai daqui, cara! O que esse maluco tá fazendo aqui, mano? Sai daqui, pra guento! Ah, eu usei surto de alegria. Não, não é surto de alegria, não. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu te moer ali no moedor de carne. Vai lá. Aê! Vem aqui você também. Vem aqui. Isso. Vem aqui comigo. Aê! Coisa boa. Pronto. Cara, os malucão tão atacando aqui. Eles tão começando a mandar gente na minha cidade pra protestar. Que absurdo. Inclusive, o que que é isso aqui? Temos um celeiro aqui. Uma luz vermelha lá dentro. Isso aqui não tá me parecendo coisa boa, não, tá? Pra ser bem sincero. Não tá me parecendo coisa boa, não. Que que é isso, cara? Isso não tava aqui. É, não vai dar pra usar a telecinese, né? Vou botar fogo nisso. Cara, o que que é isso? Não dá nem pra clicar nele. E não dá pra fazer nada. Tem gente lá dentro, inclusive. Não dá pra ver os raios ali, rosa. O que que é isso? Apocalipse Zumbi, junto com o ataque de oradores dos inimigos. A crise de fome que se agravou com a falta de mão de obra. Por causa do Apocalipse Zumbi e toda a questão acontecendo. E no final das contas, a gente tem cerca de 87 habitantes. Sim! A gente perdeu mais da metade da população. Tá bom, Bruce? Mas eu consegui controlar. Como que eu fiz pra controlar a questão do Apocalipse Zumbi? Que era o meu maior problema. Eu pensei que eu tinha conseguido resolver, mas não consegui. Agora tem algumas pessoas infectadas. Mas essas pessoas infectadas aqui são principalmente pessoas que têm algum tipo de problema em relação às infecções mesmo de cadáver, né? E tudo mais. Só que tá faltando muita gente pra trabalhar, tá? Então, meio que eu vou ter que prover as coisas pra eles aqui de forma meio que manual. Inclusive, vocês podem ver que minha comida aqui, ela tá cheia. Tanto porque eles tão consumindo pouco, quanto também porque eu ajudei, tá? Mas o que que eu tô fazendo? Não tem muito que eu posso fazer aqui, a não ser sacrificar a gente aqui pra conseguir pontos, tá? Então, eu tô sendo um cara bem do mal mesmo aqui. Eu tô sacrificando principalmente os doentes. Pra gente conseguir pontos pra fazer os milagres. Por exemplo, eu não tenho bombeiro. Então, agora quem vai ter que fazer aqui o efeito de gotejamento aqui pra acabar com esse incêndio? Incêndio? É eu, né? Mandar a Chu fazer um milagre aqui pra conseguir controlar essa parada. Bem, infelizmente aqui consegui, né? Mas, a partir de agora com a mão de obra reduzida e tudo mais, eles vão depender mais de mim do que nunca. Pelo menos o número de fiéis foi pra 100%. Não temos mais hereges, né? Coisa maravilhosa. Mas, enfim. A primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é, primeiramente, recolher todos esses corpos. Tá? Porque é muito corpo mesmo que tá no chão. Isso daí vai dar problema demais. Mas, eventualmente, eles acabam se deteriorando, né? Então, isso aí vai ser uma coisa meio que natural. Mas, eu vou ter que sacrificar. Minha população ainda vai continuar caindo. Porque eu vou ter que sacrificar uma galerinha aqui pra conseguir pontos. Pra, inclusive, fazer esse recolhimento, né? E aí, meu amigão. Vou pegar a galera que, por enquanto, tá doente, tá? O que é uma coisa muito do mal. Hoje é o dia da gente ser do mal mesmo, né? Hoje, meu amigo. A gente tá fazendo todos os hereges pagarem e até quem não é, tá pagando o preço, tá? Mas, enfim. Cada carinha que a gente manda triturar me dá 100 pontos, né? Então, em tese, se eu pegar 10 pessoas aqui, né? 10 nuggets. Pessoas não, nuggets. Eles vão encher os meus pontos. Então, eu vou conseguir aqui mil pontos. E é o que eu vou tentar fazer, tá? Porque é muito corpo pra recolher. Tipo assim, muito mesmo. Depois, fazer reprodução e conseguir mais população. Vai ser até fácil. Infraestrutura a gente já tem, né? A gente tem água. A gente tem tudo, basicamente. A gente só vai precisar de fazer isso rápido. Porque senão complicou. Ah, é ó. 952. Vamos fazer a colheita aqui agora de corpos pra tudo quanto é lado. E é isso, galera. Consegui recolher toda a sujeira. Todos os corpos, tá? Mano, olha o tanto de canteiro de obra que a gente tem pra fazer. Mas vai ficar tudo pendurado. Porque agora a gente não tem gente pra construir, não. Agora tá na hora de recomeçar o processo, tá? Dá pra ver, né? A gente não tem corpo mais no chão. Tem só as marcas da queimada aqui mesmo, né? Que estavam rolando que a gente acabou também. Eu não usei quase nada dos pontos, tá? Eu usei pouca coisa. Porque é barato a telecinese. É 5 pontos só que usa, né? Então, a gente tá ali com 860 ainda. O que a gente vai fazer agora? Primeira coisa. Eu vou pegar aqui o rejuvenescer. E vou dar uma curada em todos que estão precisando de cura, tá? Eu vou, tipo, curar, tipo assim, de forma inteiriça todo mundo. Agora eu vou deixar de ser mal. Agora eu vou começar a ser bonzinho de novo, tá? Basicamente. Então a gente vai curar todo mundo, literalmente. E ué, o que que é isso aqui? Aquilo ali, então, são oradores? É isso? Mas o que que eles vão fazer? Eu não sabia que esses caras eram os caras do mal. Eu não sabia. O que que eles estão fazendo? Se eu soubesse disso, eu já tinha botado fogo neles há muito tempo. Os bichos estão vindo nessa estrutura aqui, ó. Dá pra ver eles caminhando ali, né? Tá, mas o que que eles vão fazer? Isso aqui nem tá construído ainda. Não tá terminado. Não tem nada. Não tô entendendo. Ok, eles começaram a usar um raio verde aqui no bagulho. Eles vão o que? Desconstruir, destruir a estrutura, alguma coisa do tipo? É, levando em consideração que ela não tava pronta nem nada, né? Tá, tá ótimo. Ou eles estão construindo a parada? Eles estão construindo? O que que diabo é isso? Foguete? Um ônibus espacial? O Universo é infinito, Criador. Um universo infinito, Criador. Tal qual a estupidez dos mortais. Meu Deus. Que diabo é isso? Mas por que que eles estão... Eles fugiram pro espaço? Como? Tá, e aí? Eu tô na idade média, pô. Eu não entendi. Tá, é o seguinte, mano. Eu tenho que botar... Tem que botar fogo nesse bagulho aqui, cara. Eu tenho que acabar com esse treco aqui. Pior que não dá pra acabar com ele, não, tá? Traquei raio ali. Já tentei pegar de alguma forma. Não tem jeito. Tem como botar fogo nessa plataforma aqui, né? Será que tem como... Ah, não tem como eu atingir eles, pô. O pai, hein? Ah, mas ele tá pegando fogo. O foguete tá pegando fogo depois que eu botei fogo na plataforma. Ah, meu Deus. Enfim. Vou voltar aqui ao meu foco, tá? Antes de eu começar a fazer a reprodução desenfreada, vou fazer um conserto de estruturas que estão caindo. Porque como a gente tá com falta de mão de obra, eu tô sem engenheiro, mano. É muita coisa acontecendo, né, galera? Meu Deus. Eu não sei agora se esse bicho vai ir de boa, se ele vai ser destruído. O que que ele vai fazer? Eu não faço ideia. Só sei que a felicidade melhorou um pouquinho. E agora eu vou começar a fazer casais. Muitos casais. Vários. Porque agora se tem uma coisa que a gente tem, é casa livre, né? Olha pra você ver. Tem monte de casa livre. Então, meu amigo, transem. Tenham filhos. Façam famílias. Reproduzam. Tá na hora de criar a nova leva de fiéis. Tá na hora de repor a população, galerinha. É a hora boa, né? Quem sobreviveu agora vai colher os bons frutos do momento legal agora. Perfeito. Bem, pelo menos o número de fiéis agora tá estável, né? Cara, realmente, tá? Essa... Se for o que eu botei aqui, não deu nada. No final das contas. Mas ok. Vou tentar então aqui fazer uma reprodução aqui acelerada, tá? Incentivar a galera aqui a ter filho. Porque, enfim, não vai dar pra ficar sustentando aqui, né? Com o meu poder pra sempre também. Vamos ter que recuperar. Inclusive, eu tô cheio de upgrades pra fazer. Eu quero fazer hoje ainda, tá? Então, vamos ver se eu consigo, né? E prontinho. Fiz todos os casais possíveis, tá? As crianças estão nascendo. Inclusive, talvez agora seja um dos momentos que eu vou ter mais crianças em relação ao número de adultos. Porque, enfim, né? É um momento aí de reprodução. Sou de novo adorado, tá? Consegui organizar as coisas. A gente pode dizer, então, que esse período que a gente passou é, tipo... A Baixa Idade Média, a Era das Trevas da Humanidade. Pois é, foi a Era das Trevas dos nossos Nuggets. Esse período aí que a gente acabou de passar. Aparentemente, as coisas estão mais tranquilas agora. Tem alguns edifícios precisando de reparo. Eu tô fazendo reparo neles, inclusive, tá? É a única coisa agora que eu vou tentar fazer. Garantir comida, reprodução, o máximo possível. E as estruturas, já que não tem mão de obra, eu vou ficar dando uma atenção nelas, né? Então, quem tem que fazer é eu. Tem que pegar essa lista gigante de coisa aqui pra reparar e ficar reparando, tá? Mas não tem problema. A gente consegue fazer isso. É bem baratinho, na verdade. E agora também, em relação às pesquisas, a gente tá entrando nas pesquisas da Idade Média, tá? Eu tô fazendo todas elas aqui. E uma das pesquisas que eu acabei de fazer também... Eu tinha pontos de descoberta o suficiente aqui pra fazer ele. No meio de todo esse caso, eu não sei como eu consegui esses pontos, mas eu consegui. Eu peguei a Punição Divina, que aumenta em 50% as possibilidades de gêmeos. O que é ótimo, porque, né? No momento aí que eu tô precisando de aumentar a população, isso aí vai vir muito bem. Inclusive, na parte de missões, né? Que a gente tem pra fazer, eu tô com quase todas desbloqueadas já, tá? Então, a gente já deve tá acabando essas quests aí pra fazer esses pedidos. Galera! Seguinte, tá? Eu consegui fazer. Eles já estão tendo muitos filhos. A nossa população está crescendo mais do que nunca. Já estamos com 130 fiéis. Então, não estamos tão longe de recuperar a nossa mão de obra toda. A gente já tá num momento feliz. Não temos mais infiéis. A felicidade voltou a ficar no médio. Muita coisa botou no lugar. A gente tá num momento agora tranquilo. E eu sou amado. Então, eu não sou mais do mal. Só na área das Tevoras mesmo, na hora de crise ali, que, né? Tem que dar um jeito. De qualquer forma, tá? Inclusive, a gente pode ver pelo gráfico aqui o tanto que a gente tá subindo, né? Mais do que nunca mesmo. A população tá subindo muito rápido. Mas, o que que acontece? Eu ainda tenho três caixas pra abrir. Três caixas, tá? E essas caixas, elas foram o que causaram a treta toda. Porque eu falei pra vocês que começou o Apocalipse Zumbi por causa dessa maldita caixa, né? Porque a gente já tava no meio de uma crise e eu abri a caixa e começou o Apocalipse Zumbi e juntou tudo, né? Mas aí, o que acontece? É... Agora eu vou começar a ler as descrições delas. E eu já li uma aqui que tá me deixando com a pulguinha atrás da orelha, tá? É porque eu não esperava que ia começar o Apocalipse Zumbi. Quando eu comecei o Apocalipse Zumbi, galera, teve um anúncio aqui de, tipo assim, 20 Nuggets ficando ao mesmo tempo infectados. Então, tipo, era muito fora de mão. Então, o negócio saiu fora de controle muito rápido. Mas depois a gente, né, com muito custo, conseguiu aí botar as coisas no lugar, né? Inclusive, tem uma casa no meio das montanhas ali, mano. O que que é isso? De qualquer forma, o que que acontece? Eu vou abrir. Eu tenho que abrir essas caixas, né? Não tem jeito. Uma hora eu vou ter que abrir. Então, ó, essa daqui, a superfície tá escrito com marcações misteriosas. Algo lá dentro tem um cheiro de terra que chega aos Nuggets. E o cheiro de vapor exala da caixa. Vamos abrir e vamos ver o que que vai acontecer. Beleza, a caixa se abriu. E a gente conseguiu alguns recursos. Dá pra ver que tem petróleo. Dá pra ver que tem pedra. Muito bom. Agora, esse daqui tá me deixando com a pulguinha atrás da orelha mesmo. A superfície tá aqui escrita com marcação misteriosa. E seus Nuggets ouvem batidas desesperadas lá dentro. Será que é um zumbi? Vamos descobrir, tá? Pode ser que seja, né? Não. Era só dois Nuggets mesmo. Dois Nuggets. Um rosa. Tem um Nugget rosa e um Nugget padrão mesmo, né? Com colar de pedra. Mas temos um Nugget rosa. Bacana. E aqui, a gente ainda não fez a pesquisa. Eu ainda vou ter que esperar aí pra ver qual é que é. Felizmente, nenhum deles ali foram zumbis. Pô, velho. Esses zumbis quebraram minhas pernas, cara. Meu Deus. E é muito louco. Porque na época que eu jogava, não tinha esses eventos, tá? É bem bacana, cara. Achei fenomenal. Inclusive, um pedaço do centro da cidade foi destruído pela queimada aqui, né? Eu tô reconstruindo o beco aqui, mas eram muitas casas que tinha aqui. Mas casa é o que a gente mais tem liberado agora. Vou continuar aqui, tá? A reprodução deles e tudo mais. Pra gente começar daqui a pouco as obras de atualização dos edifícios da cidade. As bombas podem ser atualizadas pra bombas da Idade Média. A gente tem aqui praças e estoques que podem ser atualizados. Muita coisa pode ser atualizada. Inclusive, senhores, olha o que eu acabei de liberar que teria sido muito útil no meio de todo aquele caos que a gente tava vivendo, tá? Inclusive, já estamos com 144 Nuggets. A gente quase conseguiu recuperar aí nossa população, que tava ali no auge em 190, né? Mas a gente liberou no Bunker, tá? Os Bunkers, eles são fenomenais pra aquele tipo de crise, né? Porque eu consigo simplesmente tacar os caras no Bunker. Deixa o caos se instaurar na superfície. E aí depois eu libero eles, né? Infelizmente, eu não lhe tinha liberado ele naquela hora, senão ele teria construído. Mas, cara, eu vou fazer logo mais alguns Bunkers. Só não vou fazer agora porque eu tô com uma fila gigantesca de construção, né? E além disso também a gente liberou aqui algumas praçazinhas. Na verdade a gente tem negócios locais. Hum, eu pensei que os negócios locais a gente não precisaria de fazer. Eles iam fazer de forma automática. Mas não, a gente tem que fazer. Inclusive dá muita felicidade, né? Muita mesmo. Ótimo. Vou construir alguns aqui no centro. Vamos começar a ter então negócios locais pra aumentar a felicidade da galera. Nada melhor que gastar dinheiro, torrar grana pra ser feliz, né? Até no jogo. E aí, galera? Já estamos aqui com um total de 153. E subindo bem rápido. Realmente, agora a gente recuperou muito rápido a população. Dá pra ver aqui pelo gráfico, né? Comida não é um problema. Eu não tô nem precisando de ajudar eles com questão de comida. Eles fizeram todas as fazendas aqui e tudo mais. Principalmente nessa zona do lado de cá. E pra complementar os problemas de comida que a gente tava tendo, eu também coloquei restaurantes, tá? Agora temos restaurantes aqui pra tudo quanto é lado. Tava faltando restaurante. Não adianta não ter comida bruta, você não tem como distribuir ela, né? Então, o número de refeições cozidas ali que a gente tem vai aumentar bastante a partir de agora, tá? Porque a gente espalhou um bocado de restaurante por aí. Pelo menos uns 5 restaurantes que eu coloquei pra construir. Dá pra ver eles espalhados aí, né? Com isso, então, agora a gente tem que esperar, obviamente, tudo ficar pronto. Tá construindo muito rápido. Inclusive, a gente chegou num ponto em que agora a gente tem aqui nas pesquisas já essa arquitetura Tudor. Essa arquitetura Tudor, eu também já vou colocar mais algumas aqui. Além de liberar melhorias pra idade média, ele melhora melhorias nas estruturas de casas, residências. Então, pode ver aqui, ó. As residências estão todas passando por reformas. Olha pra você ver. Os carinhas fazendo reformas aqui na casa deles, ó. Tá vendo? E essa reforma, ela vai trazer provavelmente mais adensamento, mais espaço, tá? Que é ótimo, principalmente nesse momento de boom populacional que a gente tá tendo, né? Inclusive, o garotão aqui está passando mal, meu Deus do céu. Deixa eu ajudar ele. Vem aqui, meu filho. Deixa eu curar você. Pronto. Tá? Tá novo. Então, agora eu estou sendo amado. Não estamos tendo infecção. A infraestrutura tá conseguindo atender todo mundo. Eles estão conseguindo produzir a própria comida de boa. O número de Nuggets destruídos tá muito acima de antes da crise. 61, inclusive. A gente tem 61 pra 100 sem nenhum tipo de destrução. Vai melhorar ainda mais, porque tem algumas escolas que ainda nem foram construídas, pra falar a verdade. E, além disso também, agora a gente tem o Ministério da Comida, né? Que deve conseguir botar as coisas em ordem. Coisa que a gente não tinha lá antes, né? Inclusive, na verdade, eu tenho até que botar eles aqui. Eles estavam sem estar setados. Mas agora eles estão setadinhos ali, bonitinhos, tá? Com isso também, deixa eu ver aqui as casas. Realmente, ó. Dá pra ver o número de famílias que cabem aqui. Antes aqui cabia no máximo 3. Agora cabe 5. E nem deve ser das maiores residências. Agora a gente começa a atualização de todas as estruturas, pra estrutura de Idade Média, tá? E, bem, como agora a gente tá adentrando nas pesquisas de Idade Média e a Idade Moderna nem é tão mais pra frente. Dá pra ver aqui que a gente vai ter logo mais. Inclusive, temos um desastre, um tornado chegando. Mas agora a gente tá bem preparado pra enfrentar esse tipo de desastre, essas coisas, né? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo episódio a gente vai fazer a atualização de todas as estruturas atrasadas, tá? Bombas, fazendas, estoques e tudo mais. E a gente também já vai começar a fazer as primeiras estruturas relacionadas à produção de uso de energia, na verdade, né? A gente tem usina elétrica, a gente tá produzindo energia, mas a gente tá consumindo apenas dois. Aquele consumo ali, inclusive, provavelmente tá vindo de casa, tá? Então, as casas devem consumir energia, eu imagino, né? E, realmente, ó, elas consomem mesmo. Então, a gente provavelmente vai ver agora o consumo de energia subindo bastante, né? Então, a gente tem que garantir isso daí. Além de construir mais bateria, garantir infraestrutura e aumentar a produção de alguns recursos, como, por exemplo, madeira. A gente tem uma mina de pedra que produz pedra de forma constante. Eu não sei se ela já tá pronta. Ela tá pronta, ó, já tá gerando emprego, já tá funcionando bonitinho. Ainda tá faltando muita mão de obra, muita gente pra colocar nas vagas, né? Dá pra ver que, inclusive, que não tá tudo atribuído. Mas madeira, a gente não tem nada que produza, tá? Então, a gente tá com falta de madeira crônica aqui. E eu vou resolver isso no próximo episódio, tá? E é isso. Se vocês gostaram, por favor, desinhece seu like, se inscrever no canal, diga pra seus amigos, pra isso é isso demais. A época das trevas, a era das trevas passou, agora é só progresso, eu espero. Inclusive, com todos os nossos queridões aqui, depois de toda essa era das trevas que expurgou todos os infiéis, Todo mundo agora é fiel a mim, olha que coisa maravilhosa. Mas é isso, tamo junto, vamos até a próxima e fui.